E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, salve, galera! Tô trazendo mais um vídeo de MyCinemonsters, meus queridos, pro canal. Mano, eu vi que episódio passado vocês curtiram demais o meu episódio de MyCinemonsters, então nada mais justo do que trazer mais um vídeo aqui para vocês de MyCinemonsters. Lembrando, se você gosta de MyCinemonsters no canal, já deixa o like, se inscreve no canal pra eu saber que vocês gostam, porque é assim que eu sei que vocês estão gostando da série e eu tô percebendo que vocês estão adorando meus vídeos de MyCinemonsters. Então nada mais justo do que eu trazer mais episódios pra vocês, não é mesmo? Galera, temos coisas novas pra trazer aqui pra vocês, eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Mas antes, galera, eu sou o Pedro Gantley e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Gantley e se inscreve no canal, deixa o like, bora... Não, vou falar uma meta, vou falar uma meta meio impossível aqui, dois mil likes. Vocês conseguem dois mil likes? É meio impossível, eu sei. Mas eu acho que vocês conseguem, mano. Vocês são demais, mano, vocês conseguem sim, velho. Vocês conseguem! Bora, galera, bora começar o vídeo de hoje, porque hoje eu tô animado, cara. Hoje voltou a minha internet, ontem eu não trouxe vídeo... Não, ontem eu trouxe um vídeo só, galera. Ontem era pra trazer dois vídeos, era pra trazer um de MyCinemonsters. Só que a minha internet tava zoada, aí eu tive que fazer o quê, mano? Eu não consegui gravar vídeo de MyCinemonsters. E aí caiu minha internet logo depois. Minha internet falou assim, não vou funcionar para Pedro Gantley. Aí, cá estamos nós agora com a internet funcionando, gravando vídeo de MyCinemonsters. Se você gosta de MyCinemonsters, tá, eu já falei isso, Pedro. Para de repetir as coisas, pelo amor de Deus. Temos cá um fantominho. Não tem espaço de camas, aí você vai falar Pedro Gantley. Já sei, mano. Oh, galera, eu tenho uma ideia muito boa nessa ilha de água. Que ilha de água, Pedro Gantley? Ilha de planta, mano. Tenho uma ideia muito boa nessa ilha de planta. Mas calma aí que meu jogo tá muito alto aqui. Vamos abaixar. Qual que é meu plano, meu Cleido? Vamos lá, então. Eu vou vender tudo isso daqui. Aí você me fala, Pedro, para de vender isso daí. Galera, eu preciso fazer a maior farm de ouro da face da terra. E como que eu vou fazer isso? Mano, é sério, velho. Assiste esse vídeo que é a maior farm de face da terra. Vamos cá. Ai, meu Deus. Galera, é só botar o máximo de fantominho possível. O fantominho produz muito dinheiro. Na verdade, o que produz mais dinheiro mesmo é o B-Box, cara. Eu devia produzir mais o B-Box. Mas, como não estamos focando em o B-Box. Vamos alimentar ele aqui para o level 15 do nosso querido fantominho. E vamos ver quanto que ele produz de ouro aqui para a gente, mano. Ou eu vou fazer isso que vai dar muito, muito ouro. Vamos clicar em informações. Galera, ele só produz 288 mil de ouro, velho. E 388 por minuto. Mano, ele produz muito. O B-Box produz, acho que, só o dobro. Tudo bem, né? Mas o B-Box é 10 vezes mais fácil de conseguir, né? 10 vezes mais difícil de conseguir. Sim, dá o dobro. É o que eu esperava. Porém, ele é muito mais difícil de conseguir. O que compensa mais mesmo é o fantominho. E o B-Box falando que consome 5. Fantominho consome apenas 4 camas na nossa ilha aqui. Não, consome 5. Ei, desculpa, falei errado. Tá, o que compensa mais é o B-Box. Mas, na verdade, o fantominho a gente consegue produzir muito mais rápido. O B-Box a gente demora muito. Enquanto o fantominho a gente produz muito mais rápido. Então, vamos optar pela maneira do fantominho. Mas a gente vai produzir muito dinheiro com isso. Vai comigo, velho. Vamos tentar fazer mais um fantominho e não conseguimos. Eita, cara. Mas aí eu fiquei muito triste agora. Era pra eu ter conseguido. E temos aqui um novo fantominho. Temos 1, 2, 3 fantominhos. Esse raro produz quanto a mais, galera? Ele tá level 12. Tudo bem que ele tá bem level 12. Ele tá produzindo... Vamos alimentar para o level 15 pra ver a diferença de um raro. Eita, mas eu não tenho. Tá, tá level 14. Nossa, mas já produz muito mais. Eu acho que ia produzir uns 350 milhões. Mil. Milhões, milhões. Mil? É milhões. Não, é mil. É mil, é mil, é mil, é mil. Tá, tá. Errei o número aqui. Mas tá safe. E a gente vai fazer isso em todas as ilhas. Lembrando que eu preciso produzir urgentemente comida. Porque eu não tenho comida, mano. Acabei de tentar alimentar meu fantominho ali. Não deu bom. Comida a gente consegue fazer tranquilamente. A gente pode gastar essa quantidade de ouro tranquilamente. Que não tem problema. E vamos ver quanto a gente produz de ouro só nessa ilha. Estamos com 560 mil milhões. Na verdade, eu tô confundindo. Eu não sei contar dezenas de casos aqui. Vamos aqui. Beleza. 560 milhões. Vamos ver quanto que produz só aqui nessa parte da ilha. Vamos lá. Pega aqui. Nossa, o Bilbox dá muito, cara. O Bilbox dá muito. E temos aqui também a dandidão épica, ó. 3 milhões só foi nessa ilha aqui, cara. Deu muito bom nessa ilha. Produzimos 3 milhões. E aí a gente vai comparando, cara. Tudo bem que nessa ilha a gente... Eu tentei a maior variedade do mundo. Eu tenho o Bilbox aqui. E temos o Vampire Ranzinza aqui. Querido Vampire Ranzinza. Cá está ele. E só isso, mano. Nada mais, nada menos. E a meta aqui, ó. Já temos o Vampire Ranzinza aqui, mano. Pra quem não viu o episódio passado de Mais Seguindo Monster, está épico. Não, na moral, assiste, mano. Episódio passado de Mais Seguindo Monster ficou muito, muito bom. Planta pança. Você vai ser vendida com sucesso agora. Eu preciso vender mais gente. Calma que eu ainda não... Eu preciso vender quem aqui? Vamos ver. Um DJ. Putz, mas DJ eu tenho pouco, cara. Não tem por que eu venha. DJ, eu vou te vender. Desculpa. Desculpa. Ih, tem level 15 ainda esse DJ, mano. Vão me xingar muito nos comentários que eu tô vendendo os itens. Mas é pelo bem do Vampire Ranzinza. Vamos botar o Vampire Ranzinza aqui. Não tem lugar na ilha pra botar o Vampire Ranzinza. Esse é o bom, cara. Eu, eu... Nossa. Vai ficar aqui, Vampire Ranzinza. Desculpa. Eu sei que você tá meio triste, mano. Eu sei que você tá meio triste. Vamos botar aqui o nome dele. Vai ser Clovis, porque é o nome que o DC News botou no meu... No meu dragão do... Do Dragon City. Então vai ser Clo... Não consigo botar com... Vai com Clovis. Porque aí estamos com o Clovis. 23 mil de ouro, tá? Level 1 também não compensa, né, cara? Eu vou botar esse Vampire Ranzinza da Level 1. Em breve te alimento, Vampire Ranzinza. Fica aí. Fica com calma que em breve eu vou te alimentar. Para o Level 15. Vamos com calma. É só ir com calma que eu te alimento. Vamos pegar aqui, ó. Já vamos botar pra produzir comida o máximo possível aqui, cara. Vamos lá. Gasta 10 milhões. Eu vou de bolo, galera. Eu vou de bolo porque gasta... É o mesmo tempo. E... A única diferença é que uma produz um pouquinho mais, cara. Só que é o dobro do dinheiro. Então não compensa, sinceramente. Compensa mais eu fazer esse bolo. Eu recomendo que vocês façam o bolo, galera. Compensa muito mais o bolo do que... É... Do que a grande salada. Mas se você prefere fazer a grande salada... É... E diga aí nos comentários, galera. Que level que vocês são no jogo, mano? Eu tô level 42. E no MySignomonsters... No Dragon City eu tô quase isso, mano. Só que... Mas no MySignomonsters eu sou o quê? Sou... Sou level 36, mano. Só que lá vai até o 100. Aqui? Aqui eu não sei se vai até o 100. Eu não sei até que level que vai o MySignomonsters. Eu acho que você joga há 5 anos. Eu não sei até que level que vai o MySignomonsters. Top. Eu sou muito bom. Parabéns, Pedro. Mas eu sei que eu tô num level bem alto pra MySignomonsters, galera. Diferente do nosso querido Dragon City que eu tô do level baixo. Tudo bem? Vamos coletar aqui os ouros. Beleza. E aqui, ó. Eita, produzimos muito. Não, não produzimos muito, não. É que eu gastei. Eu gastei ouro nessa ilha. Por causa que eu tava produzindo as grandes saladas. Vamos ver na Ilha de Água. Na Ilha de Água era um dos meus maiores farms de ouro, galera. Pra quem não sabe, Ilha de Água era um dos meus maiores farms de ouro. Porém, não é mais. Pelo fato que eu vendi um monte de jude aqui. Por causa que era pra botar elemento épico. Dragão épico. Na verdade, né? Não elemento épico. Pelo amor de Deus. Pedro, não falei errado. Dragão épico, não. Falei errado. É monstro épico. É monstro épico? Eu não sei, mano. Eu tô tudo confundido com Dragon City. Vocês não fazem ideia da confusão que eu tô com Dragon City aqui. Beleza, bolo. E vamos ver quanto que eu produzo. Ó, tamo com 582 mil milhões. E vamos ver quanto que eu vou produzir. Eu produzia muito com essa ilha. Eu produzia muito. Mas eu acho que ainda assim, eu vou produzir mais do que a Ilha de Gelo, galera. 582 milhões. Vamos tá terminando de coletar tudo aqui. E vamos ver quanto que eu produzo. 582? Não, cara. Eu produzo menos. Aqui eu produzo somente 2 milhões de ouro, cara. Temos uma jude aqui. Olha que bacana. Vamos botar ela aqui. E vamos botar mais uma jude pra fazer. Pelo amor de Deus. Pedro, sente a tua chance de eu fazer a jude pra ter mais chance de conseguir ela. Vamos ver se a gente consegue fazer essa jude. Vamos clicar em repetir. Não. Tá, galera. Só foi o primeiro episódio que eu tava com sorte mesmo. Era só pra eu voltar a jogar mais lindos, monstros. Porque hoje... Não tô com tanta sorte assim quanto eu imaginava que era pra eu estar, cara. Não, não tô com tanta sorte, não. Vamos ver aqui, ó. Tô com 484... 584 milhões. Vamos ver quanto que eu tô produzindo nessa ilha. Essa ilha eu acredito que eu não esteja produzindo quase nada de dinheiro, mano. Eu não tenho ninguém aqui que produza muito dinheiro. A gente produziu 2 milhões. É, 2 milhões. Quase mais de 2 milhões. Quase. 2 milhões e pouco, cara. Mas ainda não ultrapassou a ilha de gelo, que é a que eu mais tô ganhando. Temos a abelha besteira aqui. Vou botar ela aqui. Se eu tiver cama... É, eu não tenho cama, cara. Eu não tenho cama pra nada nesse jogo. Mano, o dia que eu tiver cama nesse jogo, eu vou tá ganhando na vida. Vamos botar som aqui, nossa abelha besteira. Porque você tá sem som, meu querido. Bota aqui som nela. Vamos rotacionar. E quem que eu tiro nessa ilha agora? Tampis, por que você tá dormindo? Você é épico. Eu não vou te tirar você. Você é épico, mano. Tá, fica aí, beleia besteira. Não tem ninguém pra te tirar da ilha, mano. Eu não quero te tirar também ninguém da ilha. Então fica aí. Vamos clicar pra repetir aqui. E vamos ver quem que vem. Não. Não, galera. Era só o primeiro episódio mesmo. Tá confirmado. Era só o primeiro episódio que eu tava com sorte. Vamos vender esse banda de rocha, então. Pra botar beleia besteira. Beleia besteira. Seja muito bem-vindo à ilha. Cá está você. Vamos botar você aqui. Também não vou alimentar você pro level 15 porque eu tô sem comida, beleia besteira. Eu tô sem comida. Calma. Vai com calma. Em breve eu vou conseguir fazer comida. Meu Deus, mas essa... Meu Deus, mas não tá nem melhorado essas fazendas aqui que eu fiz, cara. Tá, essa daqui já tá melhorada. Beleza. Tá, o resto tá melhorado. Era só aquela mesmo que não tava melhorada. Vamos então botar pra fazer bolo. Mano, episódio que vem eu vou tá lotado de comida, mano. Nossa, anota aí, velho. Episódio que vem. Pode anotar que eu vou tá cheio, cheio, cheio de comida, mano. Pra alimentar meus monstros, mano. Nossa, eu vou tá lotado de verdade. Beleza. Vamos terminar de alimentar aqui, então. Bora botar pra fazer mais bolo. Mais... Eita, não. Máquina do tempo, não. Com calma. Ah, e eu tenho ideia pra esse vídeo. Eu tenho ideia. Eu vou acelerar a minha ilha de... 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 De nova. A ilha nova. A ilha de osso. Vamos nela, então. Direto. E vamos acelerar o som. Cá estamos nós na ilha de osso. Vamos lá, galera. Nossa, faz tempo. Oh, essa ilha foi muito da hora, galera. Quem acompanhou a série aí no canal, se você não acompanha a série dessa ilha, vai ter a playlist aí no final do vídeo. Acompanha, porque ficou muito boa. E vamos acelerar o som só pra ver como que fica, mano. Eu não comprei uma máquina do tempo. Preciso comprar pra falar a verdade. Eu tenho que arrumar essa ilha. Se vocês querem que eu faça um vídeo arrumando essas ilhas, me falem. Eu preciso comprar mini-mino aqui também. Vamos acelerar e vamos ver como que fica, cara. Eu acho que vai ficar um som da hora acelerado. De verdade, vamos acelerar. Meu Deus. Olha o som do SGA Molares, mano. Ficou muito esquisito. Beleza, agora vamos desacelerar. Sempre que eu desacelero a música de uma ilha, ela fica com uma voz não muito bacana. Parece que você tá no inferno, mano. Não é um bagulho muito bacana de você ouvir. Não é um bagulho muito bacana de você desacelerar a voz, mas é o que eu digo. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, mano. Eu tenho muito medo, cara. Não, não zoa. Pelo amor de Deus. Mano, olha isso. Olha isso. Mano, fica algo muito esquisito. Mano, fica muito... Não, é sério. Fica muito... Muito... Olha isso. Olha isso. Não, vamos ver o SGA Molares. Nossa, não é um som, é um pouco agradável, então vamos animar. Beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Eu achei muito interessante de ouvir o som, mano. Meu Deus, fica muito louco, velho. O som desacelerado. Meu Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Meu Deus, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei.